Música Olá galera irada, tudo bem? Vamos corrigir nossos exercícios de cartografia 3. Vamos lá, muito relacionada a curvas de nível e anamorfose, como você pode ver na nossa aula. O mapa topográfico contém informações de relevo codificadas em curvas de nível, dispostas de forma mais ou menos concêntricas, conforme a representação abaixo. Então aqui o aluno está vendo um mapa que mostra as curvas de nível, então você consegue ver, lembrando a nossa teoria, que todas essas linhas que vão se encontrar, elas possuem a mesma altitude. Uma outra informação importante quando você fazer uma questão de curva de nível, é que quando as linhas são bem próximas, maior é a declividade, e quando elas ficam mais afastadas umas das outras, é mais suave o relevo. Então isso aqui você consegue identificar. Uma outra informação importante para você identificar aqui, você consegue também perceber um detalhe importante, se isso aqui é um morro ou se isso aqui é uma depressão. Então de cara você consegue perceber. Então se a altitude vai aumentando o seu tamanho para o centro, isso aqui, claro, é um morro. Se caso a altitude fosse diminuindo, isso aqui seria uma depressão. Então vamos começar a fazer e quando as dúvidas forem surgindo, a gente vai informando para vocês. A partir das informações contidas na figura, é possível afirmar que no local assinalado pela letra A. Então é essa letra A aqui, está aqui. O que é? Primeiro é uma depressão? Aí vamos voltar lá a informação que eu passei para você. Bom, está aumentando. Então aqui não pode ser mais baixo. Então não é uma depressão. Nesse lado aqui, nós temos as maiores altitudes? Sim, nós temos as maiores altitudes. Ela está aumentando. Então aqui, obviamente, nós temos as maiores altitudes. Uma depressão e um lago, não. A gente sabe que não. Um rio, não necessariamente, porque o rio corre da parte mais alta para a mais baixa. Então aqui nós poderíamos ver, tem que estar uma imagem ampliada para ver por onde ia correr esse rio, que sempre é da parte mais alta para a parte mais baixa, seguindo o relevo, e nenhuma das anteriores. Então ficou muito fácil uma questão, nível fácil, da Universidade Federal. Então nós temos aqui as maiores altitudes, como a letra B, correta. Vamos à próxima. Considerando a figura a seguir, que representa esquematicamente uma região da superfície terrestre por meio de curvas de nível, e onde estão situadas as localidades x e y, é correto afirmar. Então aqui está a x e aqui está a y. Beleza? Vamos para uma informação. 1. A área que está representada é uma planície em que o desnível topográfico não ultrapassa 100 metros. Beleza? Então o desnível seria, claro, o intervalo. Tem algum desses intervalos que vai ser superior a 100 metros? Não, por enquanto não. E outro detalhe, é representada por uma planície. Bom, isso aqui é uma planície? Não, uma planície, galera. Ela é um relevo, claro, que tenha acima de 200 metros de altitude. Lembra que nós temos duas teorias, uma que considera 300, outra que considera 200 metros de altitude. Então, no caso aqui, todas as cotas altimétricas de altitude são superiores a 500. Então isso não é uma planície. Então a 1 está errada. A 2. Os pontos mais baixos da área representada na figura estão na porção norte. Então aqui está o norte para cá. Os pontos mais baixos estão na porção norte? Não, né, galera? O ponto mais baixo está aqui na porção sul. Então a 02 também errada. A próxima. As altitudes máximas da área estão representadas pela curva de nível de 1.000 metros. Então, a curva de nível 1.000 metros é o ponto mais elevado? Tem algum número aqui maior que 1.000? Não, né? Então essa aqui está correta. O ponto mais alto é o 1.000 metros. Muito fácil essa alternativa. A próxima. Entre as localidades X e Y, existem duas elevações separadas por uma área mais baixa com altitude inferior a 600 metros. Então vamos lá. Entre as duas, X e Y, essas elevações, elas estão divididas por uma área inferior a, no caso, 600 metros. Então, aqui está as duas grandes elevações, X e Y, e elas são interrompidas por uma área de 600 metros. Galera, aqui, no meio, isso aqui é 700 metros. Então, está errada essa afirmação. A próxima. As curvas de nível, além de representar os desníveis, permitem também inferir as formas de relevo terreno. Então, a gente consegue aqui representar o desnível? Sim. Eu consigo ver aqui a elevação. Lembra que eu falei das linhas? Eu consigo ver aqui, né? E também consigo ver a forma do relevo? Sim. Eu consigo transformar isso aqui em um esquema que eu consigo ver a forma do relevo. Então, o gabarito da questão 2 deu 20. Bom, vamos então à nossa próxima questão, a 3, né? Uma questão aqui bem bacana também de cor de nível. Analisando a representação das diferentes altitudes e da hidrografia da área mapeada, podemos inferir que no local assinalado pela letra A temos. Aqui está a letra A, galera. Então, vamos aqui dar uma olhada na nossa imagem, né? Então, aqui nós temos uma linha com 400 metros, outra linha aqui com 200, né? Olha, vem para cá, 200. Aqui também 200. Então, a gente consegue ver aqui o quê? Primeiro você consegue identificar aqui, ó. Isso aqui é 200. Aqui não tem nada marcado. Aqui é 400. Então, o intervalo entre elas é de 100. Essa é 200. Essa é 300. Essa é 400. Tá? Essa aqui é 400. Aí vai indo lá. Tá? Aí aqui, continuando, né? A próxima linha aqui é 500. Aqui a letra A é 600. Não é isso? Então, isso aqui é um lago. Para ser um lago, aqui deveria ter, né? Um local mais baixo. Mas a gente está vendo que está aumentando para cá, ó. Está aumentando. Então, isso aqui não é um lago. Isso é um morro. Ah? Vamos lá. Altitudes acima de 800 metros. 4, 5, 6. Não. Altitudes abaixo de 500 metros. 6. Não é abaixo. Também não. Rebaixamento do relevo e desaguador de rios. Então, nessa região aqui, o relevo é rebaixado? Não. Ele está, claro, subindo. Então, sobrou a última. Maiores altitudes e nascentes do rio. Ah, Marcelo, como é que eu sei? Maiores altitudes, sabe, que vai subindo. E a questão da nascenda do rio, porque os rios nascem nas porções mais altas, ó. Mesmo no caso, por aqui vem o rio, ó. Mostrando nessa linha aqui. Então, bem fácil também essa questão. Tinha só que interpretar, né? Poder fazer. Então, se você ficou com alguma dúvida, acho que agora ficou resolvido para você aí bem tranquilamente, né? Então, letra E, número 3. Vamos à próxima. Vamos à nossa quarta questão. Um determinado município representado na planta abaixo, né? Dividido em regiões de A até I, né? Com altitudes de terrenos indicadas por curvas de nível. Precisa decidir essa localização das seguintes obras. A instalação do parque industrial. Instalação de uma torre de transmissão e recepção, tá? Então, aqui nós temos as curvas de nível, né? Também com cotas agora, no caso, de 10. Ó, essa aqui 10, né? Essa aqui 20, essa aqui 30, essa aqui 40, tá? Então, nós temos aqui todas as cotas altimétricas e você vai conseguir identificar. Considerando o impacto ambiental e adequação às regiões onde deveriam ser de preferência instaladas indústrias e torre de transmissão, são. Então, primeiro, nós temos que instalar nas porções mais baixas, mais planas, para poder, né? Ficar com facilidade. Então, nós vamos identificar aqui no desenho as porções mais baixas primeiramente. Então, a gente seguindo aqui a imagem, né? Aqui a gente tem a cota de 10, né? Aqui, para baixo de 10, nós temos as áreas, então, ainda, né? Mais planas, beleza? Mais planas. Então, a gente vai identificar. Então, no caso aqui, ó, a I, né? Nós vemos aqui que ela está totalmente numa parte mais baixas. Então, as indústrias, né? Ficando primeiro próximo à rodovia, seria interessante aqui, né? E também, além de estar próximo à rodovia, numa porção, né? Mais baixas. Então, é só eu identificar. Aqui nós temos vegetação, rio, ó, né? Aqui, então, passa o rio. Aqui ela está um pouco mais afastada do rio e próxima à rodovia. Aqui é um fator, né? Que é relevante. Aqui nós temos a cidade em si. Ela está um pouco, né? Mais afastada da cidade, tá? Então, aqui seria o ponto ideal. É uma área plana, tá? Próxima à rodovia, né? Um pouco afastada da cidade. E isso, né? Serve para a gente instalar uma indústria. Então, de cara, você já sabe que é a letra C, né? E a outra afirmação são as torres. As torres. Então, as torres, obviamente, elas têm que estar numa parte um pouco mais, né? Afastada, mas num local mais alto, né? Um local mais alto para, como a gente fala, torres de transmissão. Então, a gente está ali falando, né? De algo importante. Ali, se você vai em qualquer cidade, você vê aquelas torres de transmissão, das rádios, das televisões, elas ficam sempre nas partes mais elevadas da cidade. Então, aqui ficariam as torres de transmissão e aqui as indústrias. Letra C. Uma questão também bem tranquila. Você deveria usar todos os elementos e não apenas as curvas de níveis, né? Curva de nível para poder você achar a resposta. É assim que é a questão do Enem, galera. Interpretação, com calma, você consegue achar, né? Apenas olhando uma imagem, apenas olhando um gráfico. A próxima questão. Analise a figura abaixo e cortada em uma folha topográfica. Então, nós temos aqui, né? Toda a imagem. De acordo com a figura, podemos afirmar que as áreas de menor declividade e de maior e menor altitude correspondem respectivamente. Então, a gente sabe como é que eu sei a maior e a menor declividade. Marcelo, não tem numeração. Lembra do detalhe que eu te falei pela questão da proximidade e afastamento das linhas? Então, as partes que estão mais afastadas, menor é a declividade. Quando elas estão mais agrupadas, maior é a declividade. Então, no caso, sabe aqui, olha o espaço que tem aqui na 4 aqui, né? Então, aqui com certeza nós temos as áreas de menor declividade. Beleza? Aí, se aqui está a menor declividade, vamos. E de maior e menor altitude corresponde, né? De menor e de maior altitude. Então, aqui já sabe que a 4 tem que ser a primeira. Já matamos aqui a resposta só sabendo dessa informação das linhas que é a letra D. Então, nós temos aqui depois, né? De maior e menor altitude correspondente. Então, nós temos aqui a 3 e depois a 2, beleza? Então, a altitude vai aumentando aqui, né? O rio vai correndo nesse sentido aqui, ó. Da parte mais alta para a parte mais baixa, que também ajuda a responder a 3 com maior altitude. Então, ficou a letra D nessa questão, tá? Então, por isso que é importante saber que quando elas estão afastadas, né? É menor a declividade. Quando elas estão mais agrupadas, maior é a declividade. Tranquilo? Vamos à próxima? Vamos à nossa questão de número 6. Uma questão que fala aí, Cláudia. Vamos então à nossa questão número 6. Uma questão também agora que vai exigir um pouquinho da outra parte da aula. Que é relacionada aos mapas, né? Anamórficos. Então, é uma questão tranquila. Apenas você identificar. Isso aparece sim no seu Enem e também em alguns vestibulares pelo Brasil. Não é tão comum aparecer. Mas quando aparece, é aquela questão que você não pode errar. Que a resposta está no mapa. Tranquilamente, você vai identificar. Então, aqui ela está relacionando a população absoluta com a área. E isso, claro, que vai reverter na densidade demográfica, né? Que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E assim aparece nas provas. Para responder essa questão, ele traz ali no primeiro mapa a área, tá? Então, é a área do país, o tamanho do país. E na segunda parte, ele vai trazer a questão da população absoluta. O total de habitantes. Então, você vai fazer apenas uma comparação. Então, ele fala aqui das opções. Você consegue ver quem a área. A Rússia, né? Estados Unidos, Canadá, Brasil, a China, a Índia. Sim, a área figura entre a Austrália. Entre países com uma grande área e destacando sobre os demais. Aqui nós temos a população. Então, a população sabe, né? O tamanho da população. A China, aqui, né? A China exagerada pela cor. Então, tu compara, não vai confundir com a Rússia, né? A Rússia nem aparece lá esmagadinho, ó, né? E a questão aqui da Índia, né? Dos Estados Unidos, ó. O Canadá pequenininho, preto lá. Os Estados Unidos aqui, não vai confundir. Então, você sabe aqui que a relação desse bem grande e com esse pequeno vai dar uma baixa relação de densidade. Então, de cara, tu vê, olha, o tamanho da Rússia aqui. Ela nem aparece direito. Então, a Rússia, sim, é o país aí, né? Que tem a menor densidade demográfica. É um país gigantesco, tá? E a população não é tão elevada assim. Então, nós vamos lá. A Rússia é o primeiro a aparecer. Ficou fácil essa questão. Só tem aqui a Rússia, beleza? Uma opção de primeiro, né? Porque aqui, tu vê, ó. Tá grande, tá grande. Aqui nos Estados Unidos, sim. Tem uma grande área, tem uma grande população. Então, a ocupação, né? A densidade não é. O Brasil, né? O Brasil é um país, sim, que tem uma densidade mais baixa. Mas, com relação a esse e esse, com uma grande diferença, tá? Com uma grande amplitude, tu vai identificar. A Rússia, aqui aparece, aqui quase não aparece. O Canadá, aqui aparece, aqui quase não aparece. Então, tá aqui, né? E olha a Austrália, aqui e aqui, ó. Nem aparece praticamente. Então, facilmente, a letra A. Uma questão só de interpretação. Vamos à próxima? Vamos lá. Essas representações, né? São anamorfoses geográficas. Uma anamorfose geográfica representa a superfície dos países em áreas proporcionais, né? A uma determinada quantidade. As anamorfoses, elas são apresentadas respectivamente. Nesse caso, essa aqui, ó. Tu vai olhar, basear nessas duas anamorfoses aqui, ó. Beleza? Então, nós temos aqui os Estados Unidos, bem grande. O Japão, a Alemanha, Reino Unido, França, China, né? O Brasil, relativamente, até, grande. E na segunda, aqui, China, bem grandona. Índia, tal. O que que os Estados Unidos é primeiro no mundo? No caso, economia. Não é isso? Primeiro do mundo é economia, os Estados Unidos. Então, beleza. Então, tem algo ligado à economia. O que que a China é a maior do mundo e tem a Índia, né? É bem próximo a ela? É a população. Primeiro é a China. Segundo é a Índia. Terceiro é os Estados Unidos. Quarta, Indonésia. Quinta, o Brasil. Então, já sabe que aqui é ligado à economia, produção de riqueza. E aqui, ligado à população. Vamos lá. Número de turistas, né? O país, aí, os países, sim. Os Estados Unidos recebem bastante, sim. A França recebe bastante, sim. Né? Mas aqui, aí tudo ia ficar na dor. Será que é bem diferente esse número de turistas dos Estados Unidos do que a França, né? A França, aí, são os países que mais recebem. Torre Enfield, lá, Paris, é a cidade mais visitada no mundo. Então, e a segunda, China, é matar, né? O produto nacional bruto, né? A produção da riqueza ali. Então, a Índia é maior que os Estados Unidos? Pátio, aí, é cortar, né? A segunda, produto nacional bruto, né? E depois, a população. Opa, encaixou, hein? Encaixou. É a B, hein? Mas vamos ver lá para tirar a garantia. Às vezes, tem uma outra parecida. C, a população. Estados Unidos tem a maior população? Não. D, população ativa na agricultura e produto nacional bruto, tá? População ativa na agricultura. Esses países tão grandes aqui, em primeiro, são países com uma agricultura comercial. Então, não, né? A próxima, a população. Também, Estados Unidos é a primeira. Então, facilmente, você iria eliminar. Ia chegar na letra B. Produto nacional bruto, ligado à riqueza. E a segunda, a população. Fácil, né? Vamos à próxima aí. Com base na carta esquemática, a seguir pode-se afirmar, tá? Nossa questão 8. A ocupação humana ocorre na porção mais baixa da região. Então, nós temos aqui, ó, povoado, produção de arroz. Povoado, produção de arroz. Então, nós temos aqui 90, né? Aí vai descendo lá, 50. Aí dá lá aqui, 10. Aí vai subindo para cá de novo, novamente. Então, essa linha aqui, ó, né? Aqui que está mostrando aqui, na verdade, o rio passando aqui. E a cidade, sempre as margens do rio, né? Aqui nós temos a produção de arroz, beleza? E ali as curvas de nível. Então, ó, percebam. 10. 10 é essa linha, tá? E essa linha, 10. Então, aqui sim, é a parte mais baixa, né? Que fica entre os 10. Entre as duas linhas de 10 aqui, nós temos aqui essa altitude aqui de 10 metros, né? Inferior a 10 metros, até 10 metros. Então, a 1 certa. Caso ocorra vento de noroeste, o povoado ficará abrigado por estar na encosta do morro sul. Então, o vento de noroeste. Então, nós temos aqui toda a porção, né? Então, oeste, noroeste. Então, quando o vento vem nessa direção aqui, ó, para cá, olha o esquema aqui. O vento vem nessa direção aqui, ó. Segue a minha seta aqui, ó. Então, ele está falando que nessa direção o povoado ficará abrigado. Então, se o vento vir nessa direção, tem algum morro aqui que barra o vento? Hã? 10 metros aqui, ó. Ó, ó. Não, né? Então, o vento vem diretamente. Só se o vento viesse nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido, né? De oeste, né? Para esse sentido aqui, aí sim estaria barrado. Então, aqui está errada a 0,2. Vamos lá, 4. De acordo com as coordenadas geográficas representadas na carta, a região localiza-se no hemisfério austral. Então, está dizendo que isso aqui está no sul. Beleza? Como é que eu vou saber, Marcelo? Está aqui, galera, ó. Olha a coordenada aqui, ó. Sul. Tá? Então, 15 graus sul. Então, está tudo isso aqui abaixo. Então, obviamente, que isso aqui é no sul. Faça a alternativa. Então, né? Você somaria já aqui a 4 e a 1, 5. Vamos lá, próxima. Tanto povoado da área da plantação de arroz estão localizadas as margens direitas do rio verde. Beleza? Então, Marcelo, ó. O aluno aqui, né? Ele vai perguntar, ah, está do lado direito. Minha galera irada. Primeiro, você tem que saber para onde é que o rio está correndo. Sempre da parte mais elevada para a mais baixa. Então, ó. O rio está aqui, ó. Isso aqui mais escuro é o rio, ó. Agora, o rio está correndo para cá ou está correndo para cá? Como é que eu vou saber? Eu tenho que achar aqui onde é que tem um ponto mais alto aqui, né? Aqui eu não tenho nenhuma cota altimétrica para poder afirmar. Então, a gente tem que colocar a cota altimétrica, né? Ou um ponto altimétrico que vai fazer o rio correr. Então, onde é que tem aqui o ponto que está mostrando a altitude? Lá, ó. 50. 50. Então, está aumentando ou diminuindo? Está diminuindo. Então, o rio está vindo para cá. O rio está fazendo essa direção. E aí, é só como é que eu vou saber se essa é a margem direita ou a esquerda. Eu sempre sigo o lado da fossa, onde o rio termina. Então, eu viro de costas. Então, essa aqui é a margem esquerda e essa aqui é a margem direita. É como se estivesse vindo daqui de caiaque, ó. Então, daí eu venho aqui de barquinho, que bonitinho, que eu venho até mais chique, eu venho de jet ski. Tu venho aqui de jet ski, opa, aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Então, essa afirmação está errada. O relevo representando a oeste, né, do rio verde, é mais acidentado que da porção leste. Então, aqui está o rio, beleza? O relevo, né, que está a oeste, aqui está o rio, relevo a oeste. Ele é mais acidentado do que esse? Claro que é, ó, 90, 50, né, o relevo já, ele mexe mais. E aqui, ó, olha, olha, né, olha aqui as linhas próximas, olha aqui as linhas afastadas. Lembra das linhas afastadas, que é importante, que vai te ajudar a responder várias questões. Então, correta. 16, 4, 1, gabareto 21. Vamos à nossa próxima questão. Sobre a cartografia, sua importância é correta afirmar. A Terra, devido à sua forma, pode ser representada em folha de papel, sem apresentar distorções. Galera, toda a projeção cartográfica, isso das nossas aulas aí anteriores, né, é uma questão que ela tem mescla de informações. A gente botou de propósito ela, para você revisar também um pouco mais atrás e acumulando conteúdo. Então, não, toda a projeção, ela recebe alguma deformação. Então, a letra A é errada. A curva de nível constitui uma linha imaginária do terreno, em que todos os pontos da refri da linha têm a mesma altitude, sim. As linhas vão se unir com a mesma altitude. Letra B, correta. Os meridianos são os círculos máximos que, em consequência, cortam a Terra em duas partes iguais. De polo a polo, sendo o Equador seu ponto de origem. Meridiano, né, vai dividir a Terra em hemisfério leste e oeste. O meridiano de Greenwich, beleza? Fácil, né? A próxima, a projeção de mercado, a mais utilizada, é aquela que contempla os países de uma forma mais aproximada à realidade. Então, a de mercado, a mais utilizada, seria. É a que mais contempla os países de uma forma mais aproximada à realidade. Só você lembrar do exagero das áreas polares da Groenlândia, né? Então, isso está errado. A projeção de Peter entrou em desuso porque, entre todas as projeções, é a que mais apresenta distorções nas áreas apresentadas. Na verdade, não. Ela é, lembra? Essa aqui, ela é conforme, a de mercado e a de Peter. Ela é uma projeção que é equivalente por equivaler às áreas, beleza? Então, facilmente, ali, a letra B. Vamos, então, à nossa décima questão. Observe o gráfico a seguir e assinale o item que indica uma falha de representação. Então, alguma coisa está errada na representação. Ele está falando isso. Então, nós vamos lá. Na curva de nível, apresenta uma equidistância de 20 e 20 metros. 100, 120, 140, 160, 130, 200? Sim, 20 e 20 metros. A aproximação da curva de nível indica a maior declividade do terreno. Então, a aproximação da curva de nível apresenta maior declividade. Sim, apresenta maior declividade. A próxima. A curva de nível 200 metros, ela apresenta o ponto mais alto do relevo. Então, aqui você iria lá ver 200 metros. Aí, você botou lá e você identificou que tem um pouquinho lá acima. Ela é a linha aqui que foi cortada e que representou, mas tem um pouco acima. Então, a letra C está errada. A próxima. A cada curva de nível, cada curva de nível é formada por pontos de idêntica cota altimétrica. Então, esses pontos têm a mesma cota? Sim, tem a mesma cota altimétrica. A partir de um ponto de conjunto de nível, pode-se obter um perfil topográfico. Então, esse conjunto, nós vamos ter esse perfil topográfico? Sim, teremos esse perfil topográfico. Então, facilmente, aqui você identificou a letra C. Então, galera, fechamos assim o nosso exercício cartografia 3. Espero você na nossa próxima lista de exercício. Um abraço. E aí Tchau, tchau.